Fala galerinha do YouTube, beleza? TG Walker Craft Keter, hoje em mais vídeos. É o seguinte galera, como vocês podem ver, estou aqui novamente no Sky Minigames, né? Dessa vez eu vou jogar aqui mais uma pastinha da Sky Royce. E galera, como vocês podem ver, eu estou com uma skin diferente galera. É porque eu estou usando uma conta fake aqui galera. Como vocês podem ver, eu estou aqui como lendário Tess... O que está escrito ali galera? T-Cell-T-Samoney, ou algo do tipo assim, né? Não sei se eu falei correto, mas enfim galera. E mano, hoje eu estou jogando com o Nick Fake porque... Ultimamente os caras estão me focando muito galera. No Sky Royce aí está muito difícil de jogar galera. Aí eu jogando assim com a conta fake aí é um pouco mais fácil né galera. Porque os malucos não vão me focar tanto assim né. E é isso aí mano. E também porque de vez em quando algum inscrito pede print no meio da partida. E tal galera, aí isso meio que atrapalha, tá ligado? Eu acho legal galera, eu acho maneiro te tirar print com vocês e tal. Mas de vez em quando assim, quando eu estou na partida meio que atrapalha, tá ligado? Quando eu estou gravando e tal. Então galera, então eu vou fazer o seguinte. Agora quando eu for gravar... Quando eu for gravar eu vou usar o Nick Fake. Mas agora quando eu for jogar, quando eu não estiver gravando... Aí eu vou usar a minha conta normal mesmo. A TG Walker, tá ligado? Que assim vai ser bem melhor, ok manos? Então eu espero que vocês tenham entendido aí. E vamos entrar aqui em uma partidinha solo de boa. E bora lá manos. Beleza galera, voltei aqui né. Como vocês podem ver, caí aqui no mapa. Já vamos ver se a gente consegue ganhar aqui de boa galera. Beleza né. Vamos pegar as coisas aqui desse baú. E é isso manos. Eu achei essa skin que eu estou usando muito engraçada né. Essa skin aqui é como se fosse aquela skin dos anos 80. E é isso aí manos. Vamos pegar as coisas aqui. De boa. Beleza. Vem aqui. Que precisa de parada aqui. Vem. A gente vem aqui ó, de boa já. O maluco já está equipado ali galera. Tentar rushar antes dele né, de boa. Beleza. Tomara que eu consiga. Ótimo. Pega essas coisas aqui ó. Beleza. Vem aqui. Coloca essas paradas aqui. Tira isso aqui e coloca isso. Beleza galera. Estamos safe. Bora só matar esse maluco aqui. Beleza. Nossa velho. Cadê? Mata. Meu Deus. O que é isso velho? Tem que acertar o maluco por trás do que é galera? Meu Deus. Que trouxa velho. Ele se matou e eu quase que me mato vindo com ele. Mas enfim galera. Eu vou rushar agora. Eu acho que já tem um outro maluco ali galera. Só que ele ainda não veio pra cá. Então eu vou rushar e depois eu busco ele manos. Beleza. A gente vem. Vem aqui ó. Tem um baú bem aqui. Eu pego as coisas daqui. Beleza galera. Se a espada tem. Ah não. Não tem. Eu achava que tinha as espadas flamejantes. Mas não tem manos. E é isso aí né. Beleza. Enderpull. Muito bom. Come. Já mata. Nossa por que? Caraca velho. Eu era pra ter acertado aquele combo daquele cara galera. Beleza. Caraca velho. Eu devia ter acertado nele galera. Aquele ali estranho. Mas enfim. Pelo menos conseguimos chegar aqui de boa. Ai meu Deus. Esse aqui é hack. Ah se ferrou. Eu vou pro Void. Você viu o combo seguido que ele me deu? Mas enfim. Vamos apagar esse fogo. E vamos tentar achar esse último maluquinho galera. Eu vou matar ele já de boa já. Beleza. Ele já tá vindo aqui ó. Ah meu Deus do céu velho. Calma aí galera. Só não posso me matar aqui né. Já mata ele aqui de boa já. Meu Deus. Vai morre parceiro. Caraca mano. Que doideira. Mas enfim galerinha. Ganhamos. GG é nóis né. Agora vamos pra próxima partida. Já começamos bem hein. Já começamos com 4 vítimas. 4 com uma vitória. E é isso aí mano. Vamos pra próxima. Beleza galera. Voltei aqui né. Como vocês podem ver. Cai aqui no mapa Nexus. Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui de boa. Vocês viram galera. Na última partida como vocês puderam ver. A gente jogou um pouco mais na moral. Um pouco mais safe. Tá vendo. Quando a gente tá com tag de youtuber. Parece que o maluco foca mais em nós galera. Caraca. Fica um pouco mais difícil de jogar né. Mas assim não. Assim a gente joga de boa. Tá ligado. Como se fosse um player normal. E é isso aí né mano. Eu acho que. Eu acho que é até melhor né. Beleza. Vamos ruxar. De boa. Tomara que ninguém taque nada na gente. Beleza. Cheguei aqui de boa. Agora a gente vai lá pro Fist né. Tentar pegar as coisas. E isso se o maluco já não tiver chegado aqui né mano. Beleza. Nossa velho. Não tô conseguindo pegar a parada. Beleza mano. Pega as coisas daqui também. Acho que vai ficar mediante. Os arcos. Vou limpar tudo galera. Vou deixar nada pra ninguém né. Que esse é o esquema. O maluco já tá subindo ali galera. Eu vou tentar acertar uma flecha nele. Eu acho que tem um maluco aqui ó. Deixa eu tentar matar ele. Beleza. Mata. Meu Deus. Cadê? Caraca eu tava conseguindo ver o maluco velho. Mano morre cara. Caraca o maluco chato. Não aceitava a morte. Mas enfim galerinha. A gente coloca isso aqui ó. Beleza. Localizador. Pega localizador. Arco power 1. Power 3. Beleza. E tem os malucos lá em cima também galera. Eu tenho que ir lá buscar eles. Só que antes disso. Acho que eu vou tentar matar. Ah o maluco já tá na ilha deles galera. Caraca mano. Acho que foi o seguinte. Eu vou ficar daqui tacando flecha neles. Naqueles ali. Vê se eu consigo matar um na flechada galera. Será que eu consigo? Será que eu consigo galera? Ai meu Deus. Ah não tô sem acertar ninguém galera. Mano. Eles tão lagados velho. Ou então eu tô lagado o servidor né. Caraca. Calma aí. Deixa eu tentar acertar aquele ali. Mano. Ele tá desviando galera. Calma aí. Ah não deu velho. Então foi o seguinte. Eu acho que eu vou lá pra cima buscar os outros caras galera. Tá faltando? Vai matar eles de boa né. Ih tem um maluco aqui galera. Caraca mano. Nossa velho. Nossa velho. Mano que isso velho. Vamos tentar matar ele galera. Nossa velho. Caraca galera. Mano. O que? Ow. 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 Calma aí galera. O maluco ali tá de hack galera. Ele tá de hack. Miserável tá de hack. Nossa beleza galera. Matei o hack né. Caraca vocês viram o knockback doido que ele tava me dando? Com certeza ele tá de hack. E é isso aí. Agora. Ah ali galera. Tem outro maluco ali né. Deixa o maluco chegar aqui no fist. Já vem combando aqui. Já era mano. Já era. Já vai pro void. Ah meu Deus. Eu achei que o cara ia pro void. Nossa velho. Eu só saí da reta do void antes que esse cara me mate. Vai cara. Pô. Por que? Porque eu tô batendo nele e não tô tomando dano velho. Aí de vez em quando é estranho galera. Às vezes quando eu bato nos cara. E os cara não toma dano velho. Que doideira. Ah ali galera. Tem um maluco bem ali. Vou vir por aqui ó. Vou tentar acertar umas flechinhas nele. Ver se consigo matar ele de boa. Vai ser. Cara. Por que eu tô não vindo pro fist cara. Ai meu Deus. E os cara ficam na ilha deles galera. O esquema vai ser o seguinte. O esquema vai ser torcer pra vir enderpew aqui nesses. Nesses baús. Pra eu poder ir lá matar ele de boa né. Beleza. Aqui já chegou o refil. Beleza. Vou guardar essas coisas aqui. Que eu não vou precisar. Pegar a suponção speed. Pode ajudar né. Vai que a suponção acaba. Beleza. Protection 4. E equipe isso aqui. Nossa velho. Será que não vai vir galera. Caraca. Não vai vir a parada que eu quero. Vou aperturar aqui mano. Será que aperturar acho que já tem. Só que eu vou pegar só pra ninguém pegar. E é isso aí galerinha. Pô velho. Será que no baú lá de cima tem. Tem enderpew galera. Não sei velho. Não faço ideia. Então foi o seguinte. Eu vou vir por aqui pelo canto. Sem me matar se for possível. Beleza. E... É galera. Com certeza tem maluco lá em cima. Ali ele lá. Caraca galera. Calma aí. Deixa eu tentar tocar uma flecha nele. Nossa velho. Acertei uma. Acertei duas. Nossa. Acertei três. Acertei quatro. Só acertando nele daqui galera. Nossa velho. Eu acho que vou subir lá galera. Eu acho que se eu cair dessa distância aqui. Eu não vou morrer não. Deixa eu ver. Deixa eu tentar acertar ele. Tenta acertar galera. Consegui acertar uma. Duas. Ih galera. Eu vou matar. Ai velho. Caraca. Ali. Ali galera. Meu Deus. Será que eu consigo acertar? Tem um buraquinho ali. Calma aí. Nossa velho. Acho que não galera. Não. Ela prende ali. Calma aí. Continuar subindo. Falta matar ele. Mas... Alguns galera. Tentar pegar ele. Calma aí. Nossa velho. Ai meu Deus. Não. Não. Meu Deus. Ele caiu galera. Caraca. Eu caí junto com ele. Meu Deus. Nossa velho. Cadê ele galera? Nossa velho. Mano. Nossa velho. Vou matar galera. Mano. Nossa velho. Mano. Morre. Caraca velho. Ele ficou se desviando galera. O tempo todo. Mas enfim. Consegui matar do mesmo jeito né. Ele tinha um monte de item OP galera. Então eu vou jogar isso aqui tudo fora. Na verdade isso eu tinha uma calça. Beleza galera. Eu tô quase full P4 né. E mano. Mano. Por que que eu tirei minha espada da mão velho. Caraca aqui. Especa o flamengo de antes. Beleza mano. Acho que essas coisas aqui eu não vou precisar tanto galera. Ou vou né. Sei lá. Pô velho. Eu vou precisar de enderpeel pra pegar esse último maluco galera. Ele que tá fazendo a partida demorar com a mãe. Aqui beleza. Posso um speed. Muito bom. Tem mais alguma coisa não. Só isso. Então galera. Eu vou buscar esse maluco que tá na ilha dele logo de uma vez. Tá ligado? Pra finalizar logo essa partida. Olha lá. Ele ainda tá lá velho. Caraca cara. Se você facilitaria muito minha vida se você viesse me encarar pô. Tomara que ele não me derrube galera. De boa. Ah velho. Ele vai tentar me derrubar. Ah desgraçado velho. Mano. Vou tentar tacar umas flechas nele galera. De boa. Calma aí. Será que eu acerto? Nossa velho. Mano. Eu vou aproveitar que ele se escondeu. Eu vim por aqui. Nossa velho. Ele vai tentar me matar galera. Dá um medo velho. Quando eu faço isso. Calma aí. Meu Deus. Olha eu querendo me matar também. Qual é? E aí bloco. Beleza. Nossa galera. Ah que maluco chato. Mano. Caraca. Cadê? A flecha que não sai velho. Beleza galera. Eu vou jogar ele. E beleza galera. Ganhamos GG a nós. Caraca mano. Eu infelizmente eu consegui matar ele na flechada né galera. E isso foi muito bom né. Olha o tanto de flecha no meu pé. Mas bom galerinha. Foi isso aí. Eu espero que tenham gostado. Ele falou merda. Eu falei kkkk. Se gostaram desse vídeo. Não esqueçam de deixar aquele like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E até a próxima. Valeu. Fui. E aí. E aí.